Pô, quando a Coreia joga, não tem como, né? Pô, eu queria um homem feito você. Entendeu? Assim, engraçado como você, que me tratasse bem como você, tá ligado? Alguém como você de verdade, meu nobre. Pô, mas tem eu, mané. Não, mas sem ser você! Pô, eu queria um homem feito você. Pô, quem nunca, né, velho? Quem nunca...